Bugou, mano, o bagulho bugou. Cara, eu vou sentir saudade, mano. Eu vou entrar numa concessionária com aves parcelas de dois mil dólares. Ai, 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 ai. Bairro de extrema riqueza. Pegamos o carro novo. Ah, mano, ele estragou a minha diversão, velho. E aí, galera, sejam bem-vindos ao vlog. Hoje é dia de a gente dizer adeus ao Corvetão. Então eu decidi parar aqui e tirar uma última foto dele. Bem nesse lugar aqui que os aviões passam super perto do carro. Olha isso, velho. Mas eu tenho que correr porque eu não posso estacionar aqui. É altamente proibido. Então eu tenho que correr pra gente abastecer o carro. Que já tá na reserva, tá vendo? E a gente tem que devolver o Corvetão. E eu vou explicar por que pra vocês. Deu B.O., rapaziada. Nesse Projeto América aqui eu vou fazer dois lugares. Então eu vou ficar aqui em Los Angeles e também vou fazer Orlando. E um pouquinho de Miami, talvez. Então eu tô há praticamente duas semanas aqui em Los Angeles. E daí agora a gente vai pra Orlando. E vamos fazer Disney. Vamos fazer umas outras coisas diferentes. Eu vou ver se eu compro um carro. A Isa talvez compre um pra ela. Então eu preciso devolver o Corvette porque amanhã a gente vai na Universal Studios, no parque, aqui em Los Angeles mesmo. Então não faz sentido eu ficar com o Corvette amanhã. É melhor eu devolver hoje. Até porque se eu tiver que devolver amanhã não vai dar tempo, tá ligado? Por conta do parque e tal. Na Disney quando você vai, você sai tipo 6 da manhã e aí você volta 10, 11 da noite. Então nem teria tempo de devolver o Corvette amanhã. Sendo que depois de amanhã a gente viaja, né? Então tá bem corrido. Por isso que eu decidi devolver o Corvette hoje, pra amanhã a gente tá tranquilo e não ter problemas com devolução de carro e tal. Porque é meio chatinho, tá ligado? Você quando vai devolver o carro, você precisa deixar ele limpo. Tem que tirar tudo de dentro, não pode esquecer nada, óbvio, né? Tem que abastecer, tem que verificar se tá tudo certo. Então demora um tempinho. Mas eu vou devolver o carro e eu vou pegar outro que é mais fácil. Tipo assim, o Corvette, como ele é um carro especial, eu preciso pegar ele e devolver ele num lugar específico. E ele é mais chato, o cara faz uma vistoria e tal. Tem um depósito de segurança de quase 5 mil reais que eu tive que deixar pra poder pegar esse carro. Então ele é um pouco mais chato. O outro que a gente vai pegar, que eu vou trocar, né? Porque não dá pra ficar sem carro aqui, é impossível andar a pé de Uber. Não tem como, tá ligado? Um Uber da casa da minha irmã até a Disney dá 200 dólares. Imagina, mil reais num Uber. Então eu não tenho como ficar sem carro aqui. Mas o próximo que a gente vai pegar é um carro legal também, é um carro de luxo. Mas é o carro mais barato que eu achei pra alugar. Naturo, que é o aplicativo que eu uso pra alugar os carros. Então ele é mais barato, ele é mais fácil. Então vai ajudar bastante a gente nesses próximos dias. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que, mano, esse Corvette gasta gasolina, hein? 700 cavalos, não, não passa batido. Pra encher o tanque dá mais ou menos 60 dólares. E foi um por dia. Meu Deus, e também é minha culpa, né? Porque aí fica com esses negócios aqui de modo track, modo esporte, modo isso, modo aquilo. E o Theozinho aqui não consegue se segurar, tá ligado? O Theozinho aqui acelera toda vez que tem a chance. Mas tudo bem. É pra isso que a gente alugou o carro, é pra isso que serve. Eu acho que tem um posto aqui perto. O que a gente pode é parar pra abastecer. Essa é a AL. Cuidado pra não bater no caminhão. Vamos dar mais uma aceleradinha? Ah, escolhe a faixa, filho. Olha aí, ó. Agora tem que abastecer duas vezes já. Vamos virar aqui, então vou ficar aqui. Essa parte da cidade que é perto do aeroporto é bem caótica, mano. Bom, vocês podem imaginar, né? Tudo que é perto do aeroporto é meio caótico. Então tem muito prédio comercial, caminhão pra lá e pra cá. Tem uns lugares esquisitos, meio quebrada, tá ligado? Mas das outras vezes eu também aluguei os carros aqui. O Super eu aluguei aqui. O Mustang eu aluguei aqui. Só o Challenger que não foi aqui. Então eu já tô meio acostumado nessa região. Apesar de Los Angeles ser muito grande, rapaziada. Tipo, pra você ter uma comparação. O diâmetro da cidade. Ou seja, de um lado a outro. 150 quilômetros. É como se você tivesse uma cidade que é do tamanho de Londrina até Maringá, por exemplo. Pra quem é de Curitiba. É como se fosse Curitiba, Campo Largo, uma cidade só. Tudo cidade. Só ruas, tá ligado? Fora e em volta. É como se você tivesse Florianópolis até Balneário Camboriúma. Uma cidade só. É gigantesco. Então, tem muito trânsito e tal. Por isso que gasta mais gasolina também. Ó, tem outro corvetão igual o nosso lá. Vamos lá que tá amarelo. Vamos ver se eu consigo passar na amarelo. Ah, vou passar mesmo. Vambora. Entrar aqui. E aí, cuidado pra não raspar. Cara, esse carro é muito baixo à frente. Sério. Cara, qualquer coisinha, ele raspa o para-choque. E o para-choque já tá quebrado, inclusive, de tanto que as pessoas rasparam. É porque eu vou mostrar pra vocês assim que eu descer aqui. Nesse carro você... Como ele é de fibra de vidro e fibra de carbono também. Vamos botar a ré aqui. Você bate o para-choque em alguma coisa e a fibra de vidro trinca. Então é uma porcaria, mano. É muito fácil de estragar esse carro. Vamos descer. Beleza. Aí vamos aqui pra frente. Parque. Desliga. O freio de mão ele coloca sozinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não mostrei em nenhum vídeo, mas eu queria mostrar de volta. Ó, eu já aluguei o carro assim, tá ligado? Ele... Lascou aqui, tá vendo? Olha que dó, mano. Tá quebrado mesmo. Você consegue ver o bagulho entrando. Alguém bateu numa guia aqui. Tá vendo que tá meio branquinho? E aí isso aqui empurrou e o paralama subiu e quebrou. Então, um prejuízo pequenininho só pra uma raspadinha no para-choque, né? Então eu tomei cuidado durante toda a minha estadia com esse carro. Pra não fazer cagada, porque se não ia sair caro. E é um Corvette, né? Vamos guardar isso aqui aqui, porque como estamos com a capota aberta, eu não quero que ninguém leve isso. E eu preciso da minha carteira, que já tá no meu bolso. Como a gente vai pagar no débito, é, precisa pagar lá dentro. Então eu tenho que falar o valor que eu quero lá dentro, daí eu volto pra abastecer. Alguns momentos depois... Ai, olha só. Parou um Civic SE novo aqui, mano. Que da hora, rodinha. Nice, bro! Vamos botar aqui, 91, que é a melhor. É, senão eles reclamam lá na empresa de aluguel. Então a 91 é como se fosse a nossa pódio. Eipa! Aqui. E... Oh, ele pulou. Pulou do automático. Nossa, isso aqui vai ser bem, ó. Mano, quando eu começo a pular do automático é uma merda, velho. Ué. Bugou, mano. O bagulho bugou. Bora, bora. Mano, não vai, velho. Oitenta e sete, oitenta e nove? Tá, 91, filho. Mano, a caixa de som da menina tá toda fodida, velho. Não dá nem pra ouvir a mulher falando. Ou meio que o posto fala com você pra te dar instruções. Mas, mano, não vai, velho. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá... Na hora que ele pula do automático, ele fica mole isso aqui, velho. Será que eu tenho que enfiar a mangueira mais... Não vai, mano. O que que tá acontecendo? Uma hora depois... Consegui, rapaziada. Tá funcionando agora. Yes, it's a good car. Oh, I love it, man. I can't afford it, but it's nice. Thank you. Tá abastecendo, rapaziada. O pessoal... O pessoal adora o Corvetão, mano. Principalmente por conta da cor. Bom, quem não gosta, né? Consegui, agora tá abastecendo. Eu sei o que eu fiz de cagada. Na hora que você coloca, tem que empurrar tudo por conta desse negócio aqui de vácuo, que é um sistema de segurança. No Brasil não tem isso. No Brasil, o frentista faz o que ele quiser, tá ligado? Se ele quiser jogar a gasolina no chão, ele consegue. Aqui não. A bomba tem que sentir que tá conectada no carro pra poder jogar a gasolina. E aí, quando eu coloquei de volta aqui, ele cancelou e voltou tudo no meu cartão. Mas agora já tá indo. Vamos ver se a gente enche o tanque Rapidex, devolve o carro e pega o outro. Ai, meu bolso. Já tá em 53 dólares, velho. Tudo bem que a gasolina aqui é um pouco mais barata, mas mesmo assim dói no bolso. Vamos ver se enche esse negócio ou se ainda vai faltar um pouco. Se faltar, eu tenho que voltar lá dentro e pedir mais pra poder completar o tanque, porque eles me entregaram com o tanque cheio. Então eu tenho que devolver o carro que o tanque cheio também. Beleza. Foi 60. Vamos colocar aqui. E vamos ligar o carro pra ver se encheu mesmo ou se não. Uia! Isso nunca fica velho. Tá cheio. Beleza. Então já podemos ir pra lá devolver o carro. Cara, eu vou sentir saudade. Mano, ontem eu e a Isa a gente tava falando que a gente não queria devolver o Corvette. Eu falei pra ela eu vou entrar numa concessionária e vou levar ela pra casa. Suaves parcelas de 2 mil dólares. Eu não sei se na hora do Vamos Ver eu não ia escolher um Supra. Porque esse carro aqui tem o mesmo preço do Supra novo. 3.0, completo, teto de carbono, tudo. Completasso. E esse você consegue comprar o básico com o mesmo preço. Então eu não sei se na hora de comprar mesmo eu não ia acabar me sentindo assim me doendo por um Supra manual. Mas, cara esse carro é maravilhoso. Tipo é um super carro que você consegue usar no dia a dia. Mano, a gente usou esse carro todos os dias. A gente passou mais de 4 horas no trânsito indo pra lá e pra cá. O banco é gostoso. O banco não doa as costas. Dá pra você regular a suspensão. Daí dá pra deixar ela mole pra ruiz buracada. Dura pra se você quer acelerar. Dá pra regular o volume do escape. Mano, o carro é perfeito pro dia a dia. Você literalmente consegue usar, mano. Isso que eu achei mais da hora. Você fala assim ah, vai ser um carro extremamente desconfortável ruim de usar pouco espaço. Mano, dois porta-malas na frente e atrás é mais do que você precisa pro dia a dia. Mano, é muito da hora. Sério. Sério. Tipo, é muito melhor do que eu imaginava que seria. Muito melhor. Fora que o conversível não tem como, né? O conversível é conversível, velho. Não dá. Tipo, o negócio é bravo, né? O conversível ele dá uma uma dimensão a mais no negócio. Então, ainda mais na Califórnia tá o solão, você com o conversível aberto. É muito da hora. eu queria muito que eles fizessem o Supra conversível. O Supra novo, né? Targa ia ser do caramba. Mas, por enquanto, não tem ainda. E eu também nem tenho dinheiro pra comprar um Supra desse zero quilômetro, né? Eu ia comprar usado. Mas, provavelmente, se eles fizessem o Supra Targa, eu acho que não teria outro carro que eu ia querer na minha vida. Vamos tentar fazer essa conversão aqui sem bater em nada. Caminhão gigante vindo, ultra-americano. Cara, os caminhões aqui são muito bonitos, velho. Você tá doido. Tem uns Mac e uns Peterbilt absurdos, mano. Inteiro cromado. Bagulho monstruoso. V8 turbo. Um barulho absurdo de turbina. E eles são a gasolina aqui, né? Então, ele tem um barulhão e tem potência mesmo. só nessa aceleradinha eu já vi a autonomia do carro baixando duas milhas. Chegamos, chegamos, chegamos. De volta aqui no prédio de tijolo pra deixar o nosso corvetão. Vamos ver se tá tudo certo. Já fazer o check-out aqui no aplicativo e já pegar o próximo. Ó, a próxima vez que eu via pra Los Angeles eu queria muito pegar esse Aston. Ele tava aqui da outra vez e eu achei ele lindo demais. Também no mesmo azul do Corvette. Mas olha que absurdo de carro, hein? E esse aqui é... É o sonho de muita gente que gosta de carro. Se você realmente conhece carro, você sabe que esses Aston Martins são muito da hora. Mas é bem mais caro que o Corvetão. Eu acho que eu já peguei tudo na minha mochila, já tá tudo sem nada. Vamos só conferir os dois porta-malas. Ok. Vamos conferir aqui se tem alguma coisa no porta-malas. O cara pediu pra estacionar do lado do Aston Martin igual. Então vou ter que manobrar. Mas eu só quero conferir antes porque eu sempre esqueço coisa nos carros. Acho que eu peguei tudo. Dois horas depois pegamos o carro novo. Olha só que legal. É uma Mercedes C300 com kit de performance. Freio esgotado e perfurado. Perfurado, na verdade. C300. Série C, que nem no Brasil. Tem a C250, tem a C180 e aqui nos Estados Unidos eles têm os números maiores que é um pouco mais forte. C300, C350. Essa daqui é quatro cilindros, turbo básico, só o número americano que é um pouco maior porque eles botam um pouco mais de pressão de turbo. Mas, dá uma olhada. Carro top, carro bom e mano, é o carro mais barato que tinha pra alugar, velho. Você tem noção disso? Olha a parte de trás. Animal, velho. Animal. E o mais barato ainda, pô, animal duas vezes. A gente tá em Rancho Palos Verdes, bairro de extrema riqueza porque olha a vista do bagulho, mano. Pra você ter uma ideia, aqui é onde o Tony Stark mora no Homem de Ferro. Olha a casinha ali, ó. Então, aquela casa em cima do morro do Homem de Ferro é aqui em Rancho Palos Verdes. Então, o negócio é brabo. E aí, eu vim aqui porque a gente tá gravando um vídeo dos lugares de GTA na vida real. E aí, aqui tem uma praia muito, muito famosa que tem um naufrágio que tem no jogo. Então, tem no jogo a praia e da praia tem uns tanques, tem umas coisas abandonadas. E no jogo também tem. Então, viemos aqui gravar e eu vou levar junto vocês por trás das câmeras. Vamos levantar o drone e vamos gravar de cima. Você viu o naipe do bagulho, né? Isso que eu parei em qualquer lugar aqui pra gravar. Vamos mais pra frente que daí tem o acesso à praia que tem um naufrágio. E aí, eu vou descer lá pra gravar pro GTA. O esquisito desse carro aqui, mano, é que o câmbio é aqui na alavanca, velho. Isso é meio esquisito. E o freio de mão é aqui. Isso é bem esquisito. Mas, eita, botei no neutro. É drive, mano. É drive. Vamos embora. Mas é um fortinho o carro, hein? Vindo de um Corvette qualquer coisa parece fraca. Mas, tá, tá muito bom, hein? Tá muito bom esses C300, velho. A única coisa que eu não gosto é muito de carro quatro portas. Eu gosto mais de carro duas portas. Mas, é bonito. É um bom carro, mano. Olha que animal. Ela puxa o cinto sozinha pra mim pra deixar apertadinho, tá ligado? É da hora, mano. Milhões de ajustes no banco aqui também. Então, o banco tava muito ruim. Então, eu falei, cara, eu vou mexer nesse negócio aqui. Foi, mano, milhões de ajustes e o banco ficou uma delícia. Agora, parece que eu tô assentado num trono. E dá uma olhada nas casinhas todas com vista pra água, velho. Aqui o negócio é muito brabo mesmo. Eita, tem um pari. Olha. E é tudo mansãozinha. As casas sem muro é outra história, né? Olha que da hora a rua, cara. Tipo, é muito coisa de filme casa sem muro. E é, ao mesmo tempo, muito da hora, cara. Sei lá, passa uma sensação de... Aqui tem algumas com muro, mas o muro fica lá atrás. Passa uma sensação de seguranças, tipo, ah, dá pra ter casa sem muro aqui que não tem problema nenhum. Aqui tem um terreno baldio, ó. Se algum de vocês quiser comprar pra fazer uma casinha, tá aqui. Bora almoçar? Cansado de dirigir, rapaziada. Duas horas na estrada pra poder chegar em casa com o novo carro. Vamos pegar um In-N-Outzinho. Ai, 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 ai. Se você vier pra Califórnia, é In-N-Out, rapaziada. Tudo isso aqui deu 8 dólares. Batata, hambúrguer, bebida refrio grátis. E é muito gostoso, mano. É realmente bom. E se você vier aqui, pede grilled onions, que é cebola caramelizada. Vai ficar absurdo. Não tá no cardápio, mas se você pedir, eles fazem. Mais tarde. Cara, eu... É muito triste falar, velho. Eu tô achando essa Mercedes muito plasticuda, velho. Até o... Até o volante faz barulho, mano. Olha isso aqui. Eu acho que eu fiquei mal acostumado com o Corvette. Ai, meu Deus. Imagina quando eu voltar pro Brasil, cara. Eu tô ferrado. Ai, ai, ai. Mas não, mano. Sem reclamar da Mercedes. Ela é incrível, né? Pô, esse carro aqui é um carro ultra luxo, né, no Brasil. Mas, vindo de um Corvette, fica um pouco... Uma diferença, um pouco brava. Mas, rapaziada, fiquem ligados, porque assim que eu chegar em Orlando, eu vou contar que carro que é e eu vou levar vocês pra ver o carro e ver possíveis carros pra gente comprar. É... Uma coisa que eu nunca fiz antes, eu tô achando até que eu vou comprar um daqueles raibans que tem a câmera embutida pra gravar eu indo ver o carro e tal sem ficar muito na caruda. Talvez eu não faça com o celular mesmo, não sei. Só precisava de um microfone, tá ligado? É... Então vai ser muito da hora. O Projeto América desse ano vai ser absurdo. Então fica ligado. A Isa vai comprar um carro pra ela também que eu também vou gravar a gente indo ver, indo... É... Ver se tá bom, indo comprar, mostrar pra vocês como é que compra. É... Lá na Flórida, inclusive, você tem que levar a sua própria placa pra botar no carro. então é um pouco diferente do Brasil. A placa não é do carro, é da pessoa. Então vai ser bem legal. Fica ligado, se inscreve, não perde, porque o Projeto desse ano tá absurdo. E só tenho a agradecer, rapaziada. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado nos últimos... O Inenautio tá voltando. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado nos últimos vídeos. É... Tá sendo incrível, incrível, incrível. Muito obrigado mesmo. Eu sou muito grato por ter esse trabalho e trabalhar como youtuber que eu sempre quis. É... Pouco a pouco a gente vai melhorando, os vídeos vão melhorando e não esquece de comentar o que você quer ver aqui dos Estados Unidos pra eu poder gravar pra vocês, porque às vezes fica um pouco difícil de eu saber o que você quer ver. Então, por favor, comenta aqui embaixo. Ah, Theo, eu quero ver a Target, eu quero ver mercado, eu quero ver oficinas, eu quero ver carros diferentes, eu quero ver encontro. Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, sempre em frente.